Hoje vamos conhecer um trabalho muito bonito, uma artesã mineira que mora aqui em Florianópolis confecciona bonecas inclusivas. Aqui no estúdio, Daniela Silva, artesã. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Gente, que trabalho bonito! Vamos contar como tudo começou, porque sempre tem um começo, né? Daniela, você na verdade era manicure. Eu era manicure. Uma boa manicure. Trabalhava há 23 anos. Não parava de fazer as unhas. Não parava. Nunca. Mesmo assim, você queria algo mais? Algo mais, sim. Daí comecei a trabalhar com bonecas comuns, sachês, várias coisas que eu consegui aprender a fazer. Só que faltava algo. Gente, foi uma questão de saúde do seu pai, né? Do meu pai. Que mora em? Minas Gerais. Minas. Morava, né? Ele faleceu. Ele faleceu. Sim. Com a doença do pai, ela começou a ficar ansiosa. Sim. Aí, além das unhas, ela queria ver algo que ela pudesse fazer. Sim. Para relaxar. Para relaxar. Como terapia mesmo. Certo. E acabou. E começou fazendo as bonecas. Isso. E sachês. Que aliás, eu ganhei um maravilhoso. Mas eu deixei ele lindo e estilosinho. Também. Mas tudo assim, com tecido. É, tudo na base do tecido. Assim, sempre fazendo as bonecas. Muito bem. E até que um dia eu fiz um pezinho de porta para o meu sobrinho, que ele tem deficiência auditiva, e ele disse que estava faltando o aparelho. Aí eu digo, eu não sabia como fazer esse aparelho. Aí eu inventei o aparelhinho, até inclusive ele estar aqui. É. Eu inventei o aparelhinho e ele gostou muito e começou a me incentivar. Por que eu não faria mais? Porque seria legal. Sim. E só que assim, aí eu comecei a fazer no começo, assim, foi bem complicado, porque eu não sabia como ia ser a reação das pessoas, né? Porque é toda uma sensibilidade em cima de toda a inclusão. E eu comecei a trabalhar, fui fazendo, fui desenvolvendo aos poucos. E a aceitação foi maravilhosa, assim. Foi... Que interessante. Então, hoje nós temos a boneca, essa aqui tem muletas. Sim. Ela teve uma amputação. Uma amputação. Essa brinquedinha, brinquedinha. Essa outra bonequinha... É com vitiligo. Vitiligo. Olha isso, gente. Aí nós temos... O cadeirante. O cadeirante. Qual foi o primeiro que você fez? O primeiro de todos foi com o aparelho auditivo. Tá. E depois surgiu a de vitiligo. A de vitiligo? É. O terceiro cadeirante. Depois veio a amputada. Depois veio o deficiente visual com o cão guia. O cão guia. Que amor. A autista, com síndrome de Down. E por último veio a albina. A albina. E agora tá vindo outra também, só que é surpresa. Tem bonequinhas de tudo que é jeito, estilo, né? Sim. Inclusive que trocam roupinhas. Tem as bonequinhas tradicionais. Mas essas que são inclusivas têm realmente realizado muito sucesso. Muito sucesso. Sim, já tive algumas experiências na feira a respeito de tocar mesmo a vida das pessoas. A feira que você participa, qual é? É a Feira das Ofais e Santo Antônio de Lisboa. Ai, que maravilha. É todo sábado e domingo, feriado também. Muito bem. Sim. E assim, né, gente? São bonecos de pano. Sim. Que acabam sendo bem interessantes também para a decoração, né? Sim. Ai, que bonitinha com síndrome de Down. Ela tem o rosto todo desenhadinho. Ela tem desenho com a característica do Down. Do Down. Tem uns que são bordados, outros recebem aplicação, outros são pintados. É isso aí. E você tá satisfeito. E a manicure, parou ou não parou? Parei. Agora só faço a minha. Sério? Da filha. Que interessante, quando a pessoa tem um dom, né? No caso seu, um manual. Aham. Sim. Incrível, né? Eu não tinha, na verdade, assim, o tempo é curto porque elas são um pouco demoradas para fazer também, né? São demoradas. Daí quando eu tenho encomenda, eu tenho que estar repondo as da feira também. Então, mas tem sido assim, tem me feito, eu tenho sentido realizada, assim. O resultado aconteceu. Tem, o resultado aconteceu. Da terapia inicial que você buscava. Sim. E também, assim, de chegar no próximo, assim, saber que tá tocando alguém, né? Até tem uma história da menina de vitíligo, que ela foi, eu tava com ela na feira, e a menina chegou, ela tinha uns 11 anos, ela ficou olhando, assim, ela tava, era verão, ela tava toda de roupinha comprida, e ela disse, você só tem essa? Digo, só. E ela bem tímida, aí ela ficou olhando, ela assim, eu vou chamar minha mãe, tu pode guardar pra mim? Aí eu assim, posso. Mas ela não comentou nada, ela foi até uma certa parte do caminho e voltou. Ela assim, é que eu tenho vitíligo. Bem tímida, e foi. Só que ela voltou com a mãe e a madrinha. E depois que ela, e ela bem tímida, aí quando ela pegou a boneca na mão, que a mãe aceitou dar pra ela, que ela não sabia a reação da mãe, né? Sim. Que a mãe aceitou dar e ela saiu com a boneca, ela não quis que ela colocasse. Aquilo pra mim, assim, foi o que realmente deu continuidade ao meu trabalho, assim, porque eu achei muito, ajudou bastante. Aí a madrinha dela ficou pra trás e disse, olha, tu não sabe o que tu fez na vida da minha filhada hoje. Faz cinco meses que ela descobriu a doença e ela não sorria mais. E a partir do momento que ela olhou, assim, ela começou a sorrir e ela fazia questão que as pessoas vissem a boneca na mão dela. Então, pra mim, assim, não teve preço, sabe? Eu digo, realmente, a gente precisa, precisa repulhar o material. Só que, pra mim, assim, eu sei que tá fazendo, tá impactando a vida das pessoas. E isso, pra mim, não é gratificante. É, e você conseguiu dar com madeira também, com outros materiais. Sim, a amuletinha é meu esposo que faz pra mim. E a cadeirinha de roda, ela é feita também com reciclado, tá? É feito com os cabides de roupa e as rodinhas que vêm em linhas, né? Que daí eu reciclo também a cadeirinha. Então, é um material bem diferenciado, algo que tá dando certo aqui pra nossa amiga Daniela Silva. Sim. Então, Santo Antônio da Lisboa, na feirinha do final de semana, ela tá atuante. E tem esses bonecos, esses bonecos até agora, né? Sim. E tá realmente muito especial. Então, muitos, às vezes, passam na feira, olham a boneca, porque não presta, né? A gente, como adulto, às vezes, não presta atenção nos detalhes. Sim. Mas as crianças que descobrem que vêm, é o que querem, né, Daniela? Sim. As que têm alguma dificuldade, se sentem representadas. E as que não têm, querem levar porque é algo diferente. É um brinquedo que não se encontra em mercado, né? Infelizmente, porque... E as crianças gostam muito porque elas querem mostrar pros amigos. Alguns que até querem dar pros amigos que têm alguma deficiência. Então, tem sido bem gratificante. Parabéns. Obrigada. É uma iniciativa bem bonita. E as bonecas são muito bem feitas. Parabéns. Obrigada. Todo trabalhado com tecido. Sim. E por dentro, aquele enchimentozinho. A fibra, sim. A fibra siliconada. Daí, tem a parte da lã. E as roupinhas, tudo você faz? Faço tudo. 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 Desde o início de riscar o tecido até o acabamento. Errou muito no começo? Muito. Até deixar tudo retinho. A de vitíligo foram umas cinco perdidas. Porque ela tem todo um processo das manchinhas dela. Daí, ela tem que estar toda pronta pra saber onde vai as manchas. E se eu passar do ponto, já era. Mancha demais. Não estraga o tecido. Estraga o tecido. Porque ela, na verdade, o trabalho dela é descolorido, né? Então, tem que saber o ponto de parar. Penso que... É, ela estava há 20 e poucos anos, 23 anos, né? Como manicure, entendendo de tudo em relação às unhas. Mas ela decidiu também, através de um interesse para ajudar no seu dia a dia, né? Uma terapia, devido a uma questão de saúde da familiar. E olha só, por fim, mudou até o ramo. Mudou tudo. E hoje está trabalhando bastante feliz, né? Sim, graças a Deus. E a gente fica muito feliz, porque o resultado também é com amor e para pessoas que também merecem esse carinho. Parabéns. Muito bom, obrigada. Muito bom, lindo, lindo, lindo. Gente, o programa Vera Toledo por hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a sua participação, a sua companhia. Lembrando que você pode acompanhar todas as nossas matérias através do portal ND Mais. Ah, parabéns pelo seu dia. Dia do trabalhador neste 1º de maio. Deus abençoe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto